Música Universidade recebe a segunda edição do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária, vestibular PUC Minas. Fique por dentro de todas as novidades. Dia Nacional da Juventude é comemorado com apresentações artísticas e celebração eucarística. E no estúdio, todos os detalhes da campanha da Solidariedade PUC Minas 2012. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá! Criado em 1998, o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades é um importante espaço de diálogo com os diversos setores da educação superior no Brasil. O objetivo é aproximar cada vez mais as instituições dos temas relacionados à extensão, fazendo com que todos participem da educação superior brasileira, sendo ela pública, privada ou comunitária. Confira agora mais detalhes dessa iniciativa. A universidade recebe pela segunda vez o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior. A programação da 19ª edição do evento contou com a participação do Coral da PUC Minas. A importância da extensão no meio acadêmico foi o ponto de destaque entre as discussões. Para a academia, a extensão faz parte do tripé, ensino, pesquisa e extensão. São as finalidades de uma universidade. E a extensão, ela tem um duplo sentido. Ela tem uma relevância acadêmica, na medida em que o estudante que participa da extensão, ele tem uma formação diferenciada. Ele passa a olhar para o entorno, para o contexto no qual vive e no qual vai atuar como profissional. E, em segundo lugar, a extensão tem uma relevância social, na medida em que a universidade contribui para a sociedade, para a melhoria da sociedade, através da ação de professores e estudantes em projetos e ações de extensão. Pessoas com necessidades especiais inscritas para o vestibular PUC Minas, primeiro semestre de 2013, devem ficar atentas. De hoje até quinta-feira, a FUMARC, Fundação Mariana Rezende Costa, responsável pela organização do concurso, vai receber os candidatos para esclarecimento das condições apropriadas e necessárias para a realização dos testes. A FUMARC fica na Avenida Francisco Salles, número 540, no bairro Floresta. O telefone é o 3249-7455. Qual vida vale a pena ser vivida? Foi essa pergunta que centenas de jovens buscaram responder no encontro realizado na tarde de ontem. O evento, que celebrou o Dia Nacional da Juventude, contou com apresentações culturais e celebração eucarística. Quem traz mais informações é a repórter Ana Carolina Amaral. Veja só. Mais de 800 jovens de diferentes paróquias de Belo Horizonte e região metropolitana se reuniram para celebrar o Dia Nacional da Juventude. Ele é um dia de celebração máxima das juventudes da Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente trabalha muito na metodologia do ver, julgar, agir, rever e celebrar. Existe uma reflexão, um tema que é proposto todo ano. E a gente convida o jovem, vem pensar conosco, vem refletir, vem ser igreja, vem ser feliz. E esse ano a gente pensa um pouquinho na vida. Qual vida que vale a pena, o que a gente quer escolher. Para Marcelo, o lema do evento reforça as preparações para a Semana Missionária e para a Jornada Mundial da Juventude no ano que vem. Às vezes para nós jovens fica complicado discernir qual o caminho, qual vida que nós vamos assumir, qual vida nós vamos tomar. E aí vem a nossa alegria, enquanto jovens cristãos, perceber que a gente pode continuar sendo os jovens normais no mundo, mas que vivam esse amor e essa alegria da mesma maneira que a gente tem dentro da igreja. Então é se refletir mesmo um pouquinho a carta de João Paulo II, que nos convida a ser santos de calçadins, que estejam no mundo, mas que não sejam mundanos. A gente vem caminhando e com engajamento, com responsabilidade, para chegar na jornada e ter uma espiritualidade fortificada, sólida, para passar por ela e continuar depois o nosso processo de evangelização, que deve ser sempre e constantemente feito pelo jovem também. O calor, a alegria e a devoção dos jovens marcam as comemorações do Dia Nacional da Juventude em Belo Horizonte, no ginásio do Colégio Pio 12. É difícil ficar parado em meio a tanta animação. Muito bom! É o Dia da Juventude, mostrar a sua cara, mostrar que estamos jovens! Muito bom, muito bom! Primeira vez e eu estou muito feliz! O mundo hoje está sempre focado mais para os jovens, então os jovens participando, indo junto, mostra que a gente se importa e que a gente quer uma coisa melhor. O importante é a questão da formação juvenil, é a orientação da fé, da esperança, fazer com que essa juventude sejam pessoas capacitadas para esse mundo que tem aí. E pessoas fazendo a diferença, marcando qualidade de vida nesse planeta, nesse mundo. Depois das apresentações musicais e artísticas, momentos de reflexão. Os jovens construíram uma rede com propostas voltadas para a evangelização e participaram da missa celebrada pelo padre Diogo. A juventude é sangue novo, é vida nova. Então precisamos sempre de dar espaço e de convocar a juventude para participar da vida da igreja, da vida da sociedade. Com o objetivo de estimular a solidariedade, visando a construção de uma sociedade mais humana e participativa, desde 2006, a Pastoral da PUC Minas promove a campanha da solidariedade. Para antecipar algumas informações da campanha deste ano, eu recebo no Espaço PUC o padre João Nogueira, assistente espiritual da Pastoral no campus Coração Eucarístico. Padre João, bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, Gabriela. É um prazer estar aqui. Para começar o nosso bate-papo, a campanha, como nós já dissemos, existe desde 2006. Mas como que foi a idealização desse projeto? O projeto dessa campanha surge mais ou menos, coincide com a própria instauração da Pastoral. Quando se instaurou a Pastoral no Coração Eucarístico e nas demais unidades e campos da PUC Minas, no mesmo ano pensou-se num dia que fosse o dia da solidariedade, e esse dia se estendeu, não é mais um dia, mas é essa intenção de despertar o senso, o sentido de solidariedade na comunidade acadêmica, professores, alunos e funcionários da PUC Minas. Como que é o envolvimento da Pastoral com a campanha? A Pastoral encabeça o movimento, lidera. A Pastoral lidera, ela dinamiza, ela organiza essa campanha, mas o importante é que cada pessoa participe. A Pastoral fica como uma incentivadora, despertadora do sentimento de solidariedade, mas o objetivo é que essa intenção, essa espírita de solidariedade, de fato, atinja todos os membros da comunidade acadêmica. A Pastoral é apenas uma incentivadora desse projeto. A campanha acontece simultaneamente em outras unidades da PUC? Não. No início, o ideal é que fosse um dia chamado o dia da solidariedade. Ele coincidia com a primeira sexta-feira do mês de novembro. Depois, as unidades, fruto já da experiência, do trabalho, vendo também a mobilização, as pessoas que queriam fazer a doação. Então, aí, os dias, eles ficaram diversificados. Por exemplo, neste ano, o Coração Eucarístico, aqui, vai ser nos dias 6, 7, 8 de novembro. Tem unidades que vão estender, por exemplo, o Campus de Betim. Vai ser do dia 1º ao dia 27 de novembro. Muitos dias de solidariedade. Barreiro, do dia 5 ao dia 9. Começa um dia antes, vai até um dia depois. Por exemplo, São Gabriel. Lá já tem também uma experiência. Vai do dia 6 de novembro, coincide com o nosso início, mas se prolonga até o dia 24 de dezembro. E, assim, Cerro, Arcos, Goiães, cada unidade, ou cada Campus, organiza de acordo com a demanda, com as suas possibilidades. E lembrando que, no Coração Eucarístico, serão nos dias 6, 7, 8 de novembro. E como é o envolvimento dos alunos e funcionários da PUC Minas? O envolvimento, nós gostaríamos que fosse muito maior, de quase todo mundo, à medida que o tempo vai passando, cada ano a gente percebe que está havendo um crescimento. A gente gostaria que, de fato, essa notícia da campanha chegasse a toda a comunidade. E todos que puderem participar serão bem-vindos, porque é importante que cada um participe, não importa quanto vai doar, o que vai ser doado, é importante que cada um participe dessa campanha, que não é fruto de uma tragédia. Esse é até o diferencial da solidariedade na PUC Minas. Porque, normalmente, a solidariedade, a campanha, é feita quando eu tenho um terremoto, quando eu tenho um enchente, não é? E na PUC Minas, não. O que nós queremos é que cada um tenha esse espírito de solidariedade todos os dias do ano, não é? Daí não tem nenhuma tragédia que estamos esperando, graças a Deus, não é? A gente quer que cada um faça a doação independente, não é? De um momento especial, que é muito bom, é bonito quando as pessoas se mobilizam, façam a sua doação, mas nós queremos aqui que os membros da PUC Minas, professores, funcionários e alunos todos, façam uma pequena doação. Isso tem um valor também muito simbólico, não é? Muito interessante, muito pessoal. Padre, o senhor falou da importância das pessoas participarem, mas quem pode participar da campanha da solidariedade? Participa a comunidade acadêmica e também as pessoas que moram no entorno da PUC, não é? Nós fazíamos, nos anos anteriores, até fazia uma tenda, não é? Um local de recebimento nas portarias. Mas como aqui nós temos muitas portarias, mais de dez aqui no Coração Eucarístico, nesse ano vamos centralizar na arena do DCE, exatamente que o nosso foco é a comunidade acadêmica, não é? E como o número de alunos é maior, então eu acho que é lógico, não é? Que a atenção seja voltada mais para os alunos, não é? Sem dúvida. Mas alunos, professores, funcionários e as pessoas do entorno são convidadas a fazer a sua doação. Ok. Padre João, muito obrigada pela participação no Espaço PUC e lembrando que quando a campanha for ser lançada, nós voltaremos a repercutir o assunto aqui no Espaço PUC para relembrar as pessoas, para que elas possam contribuir e participar, que é o mais importante. Estamos às ordens, à disposição para qualquer agradecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esta edição do Espaço PUC termina aqui. Participe do programa, mande comentários e sugestões pelo e-mail espaçopuc.br Acompanhe também esta e outras edições do programa no YouTube. Acesse youtube.com.br Eu te espero amanhã em mais uma edição do Espaço PUC. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho